Já vimos aqui em outro vídeo o que é o tempo para Bergson, tanto o mecânico quanto o tempo da consciência. Hoje a gente vai ver aqui na playlist do Brevemente qual é a relação do tempo como duração e a memória, presente, passado e futuro, para o filósofo. Oi gente, bem-vindos de volta à playlist do Brevemente. Nós estamos dando continuidade a esse vídeo que vai aparecer aqui em cima, hoje para falar um pouquinho do conceito de duração e memória. Antes da gente conversar sobre isso, então vai aqui embaixo, já deixa seu curtir logo no começo do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você é novo por aqui e deixar o seu comentário ou durante o vídeo ou no final do vídeo. Pode ser uma pergunta, pode ser algum complemento ou pode ser alguma dica de um tema novo aqui para a playlist. Então qual é o tempo que importa ou o que é o tempo verdadeiro para o Bergson? O tempo é duração. Esse é o conceito que ele traz. A duração é aquilo que permanece, que faz com que o tempo não se esvaia em nós. A duração é a sequência ininterrupta de momentos que permanecem, tanto trazidas do passado quanto vindas também do futuro naquilo que ele chama de presente. A percepção humana em relação à duração, ela é variável, ela é subjetiva e ela é intuitiva. E é por isso que a gente usa em alguns momentos expressões como Nossa, um minuto pareceu uma eternidade ou esses dias voaram como se não fossem um minuto. Quer dizer, cronologicamente momentos que seriam grandes parecem pequenos e momentos que seriam pequenos parecem grandes. Porque na memória a duração é que importa. É esse tipo de compreensão também que faz com que a gente use outras expressões como Nossa, eu preciso recuperar o tempo perdido. Então, nesse caso, mesmo que o tempo tenha se perdido, o que seria mais ou menos ali uma noção científica do tempo, uma coisa que já se foi e não volta mais, quando você fala que precisa recuperar, você traz a ideia de que ele ainda vive em você ou que ainda dá tempo de recuperá-lo. Vamos encaminhar para o final aqui desse conceito então. Vamos entender como é que o Bergson compreende a noção de passado. O passado para o Bergson é algo imediato, é a sensação, é aquilo que fica sensoriamente no corpo humano. Então, como é que eu posso sentir esse passado que não se foi? Quando eu penso, por exemplo, na sensação de remorso. Eu quero que aquilo não seja daquele jeito, sinto um remorso, trago um evento que já se foi, mas ao mesmo tempo ele está aqui no presente. Esse passado que foi, mas que volta constantemente também, o Bergson traz duas noções diferentes sobre ele. A primeira é a dos mecanismos motores, que nada mais é do que a nossa capacidade de recortar o momento passado e trazê-lo para o presente a nosso gosto. Mas desse jeito, como uma repetição de uma ação pregressa. Ou seja, toda vez que você traz algo que já se foi, mas de uma forma mecânica. Quer ver um exemplo? Quando você recita um poema que decorou, quando você repete uma frase que a sua mãe disse para você na infância, quando você age de uma determinada maneira que você aprendeu em determinado lugar e age de novo daquele jeito. Para o Bergson, nesse tipo de ação, não há consciência. Portanto, não há memória. É somente uma repetição impensada de algo que já se foi. Do outro lado, então, nós temos o passado como recordações independentes. Ou seja, aqui já há memória. Não é mais um recorte, mas é um reviver, é um recordar, é um revisitar aquele momento e trazer daquele momento todos os significados, as sensações que se viveu naquela situação. É uma lembrança carregada de sentidos e, então, uma reinstauração da ação. Dessa forma, cada repetição é única. Então, se a gente pegar o mesmo exemplo lá do poema, da frase ou do hábito, toda vez que você traz isso de volta como uma ação, ela vem carregada dos sentidos ou ela vem reinterpretada pelos sentidos presentes. Então, você lembra da sua mãe, você sente os mesmos cheiros, você analisa a partir daquilo que você está sentindo agora, você percebe se aquilo faz ou não contraste com o que você percebe no presente, você recostura aquela linha que trouxe lá do fundo como uma nova, um novo ponto a ser bordado, né, nesse sentido aqui para a situação que você está vivendo agora. Isso sim, então, é memória. Então, para terminar, já entendemos o passado. O que seria o futuro? O futuro seria, então, o movimento dessa ação que fica pelo passado. Então, dessa forma, a gente sente o passado no presente, que por sua vez já passou, e age e transforma essa ação passada num movimento. Aquilo que me impulsiona a continuar existindo, sentindo, querendo, vivendo, planejando. Então, o Bergson valoriza muito mais o conhecimento intuitivo do que qualquer outro tipo de conhecimento. E aí começa uma outra história com o conceito de intuição, que a gente pode trabalhar em outro momento. Por hoje é só. Se você gostou, deixa aqui embaixo o seu comentário, o seu like. A gente se vê numa próxima. Tchau!